Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com Mais uma vez aqui com vocês, essa semana vem sendo corrida aí né Tivemos live, vários vídeos aí, pessoal, playlist aí simbologia eletrônica tá fervendo E o vídeo que a gente falou sobre se tensão elétrica em demasia ou corrente elétrica em demasia queima o aparelho Os vídeos estão por aí, eu não sou fã de botar esses cards no vídeo não, porque isso aí fica atrapalhando a visão Veja só, esse vídeo hoje, pleno sabadão, já passou né, já é domingo, já passou da meia noite É o seguinte pessoal, falei com a diretora, vamos gravar, por quê? Porque tem muita gente com dúvida, mas Rodrigo tu não fizeste uma live ontem falando sobre impressão 3D? Estamos aqui com a Ender 3, a máquina 3D, impressora 3D atrás de mim E o que a gente vai fazer hoje? Não vai ser um vídeo longo, Rodrigo sempre diz, mas não vai ser, por quê? Como nivelar, como nivelar a mesa de impressão da tua impressora 3D As mesas que não tem nivelamento automático Mas que tem nivelamento automático, obviamente não precisam de um nivelamento manual Mas eu vou fazer esse vídeo, estou gravando esse vídeo, por quê? É por WhatsApp, é por e-mail, é por SMS até, enfim O pessoal falando que está tendo dor de cabeça para poder nivelar Ah Rodrigo, esse nivelamento só vai funcionar na Ender 3, da Creality? Não, basicamente o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje É um procedimento padrão para nivelar qualquer mesa, qualquer cama, mesa, né? Como vocês queiram chamar de impressão, de impressora 3D Qualquer uma que não tenha, obviamente, nivelamento automático Bom, então vou pedir para a diretora chegar na máquina comigo Eu vou pegar dois materiais para que a gente possa ter esse nivelamento bem realizado, ok? Então vamos lá Pessoal, então aqui, a máquina está aqui, vocês estão vendo a mesa dela, tá? Não vamos entrar aqui em detalhes se a mesa é de vidro, se não é No caso aqui é um vidro, tá? Da própria Creality, essa aqui é a impressora Ender 3, ok? Ender 3 Vocês podem perceber que ela está desligada Por quê? Não precisa estar com a máquina ligada Para realizar o nivelamento da mesa, tá? Pode ligar, Rodrigo? Sim, mas se eu ligar, eu tenho que vir na opção aqui Disable Stepper Para desabilitar os motores, né? Para desabilitar os motores Para que a gente possa ter movimento, né? Assim, ó Porque quando você liga a máquina, ela trava os motores Beleza Eu falei que ia pegar dois componentes para realizar aqui O nivelamento O que que é isso, ó? Um papel Diretora, tira o zoom, ó E mostra, pessoal Um papel comum, pessoal, ó Uma folha de papel sulfite Que é uma pena eu estragar uma folha branca, mas Então se você tiver uma usada aí, pode ser usada E uma tesoura Ah, Rodrigo, que maluquice é essa? Olha o que eu vou fazer Tu vai usar a folha inteira, Rodrigo? Não, sabe por quê, pessoal? Veja vocês Se eu for usar a folha inteira aqui Ela me complica Eu acho que é um exagero Então eu quero uma fração da folha Tá? Então já vou cortar aqui Porque eu deixo sempre guardado alguns papeizinhos para mim Tá? Fazer na frente de vocês Que vai me servir para o futuro Bom, já tenho dois pedaços, não é isso? Não precisa ser perfeito Quero mais Porque isso aqui eu vou guardar, pessoal Já fica para a próxima rodada Tenho quatro pedaços E agora? Já dá para usar? Dá, como daria até a folha inteira Mas eu não gosto Vejam Tenho agora oito pedacinhos de folha, não é isso? Olha aí Só o pedacinho Rodrigo, e aí? Bom, já está mais que bom Se eu quiser, eu posso cortar mais E é o que eu vou fazer Não precisa ser desse tamanho todo Porque assim sobra vários papéis E eu não faço uma maldade de matar a árvore E depois não utilizar o papel Bom, tem aqui, ó Vários papeizinhos O que eu preciso? De um Basta um Deixo outro aqui do lado E olha o que eu vou fazer A máquina está do jeito que vocês estão vendo A diretora tenta mostrar Focar, eu quero que foque aqui, ó Aqui a gente tem o nosso eixo Z, pessoal Ó Eixo Z, tá? Para fazer essa cabeça Esse bico aqui Esse hotend Baixar ou subir E a gente tem aqui embaixo O nivelamento da Ender É aqui, ó Nessas roldanas Tem uma aqui Tem uma outra aqui E tem uma Deixa eu pegar a máquina aqui Para ajudar a diretora, ó Tem outra Lá atrás, pessoal Lá atrás, ó Tá vendo? Lá atrás, ó Bom E lá atrás também Aqui Certo? Ó Tá lá Tem uma aqui na frente E tem a outra lá atrás O que nós vamos utilizar São justamente elas A gente vai girar Tá? Para poder colocar esse nivelado Bom Passo a câmera para a diretora novamente E é o que eu vou fazer Vou baixar aqui o eixo Z Tá? Vou botar aqui na ponta A extrusora O hotend Cadê? Deixa eu tirar Não pode ter Aqui na ponta Uma coisa importante, pessoal Deixa eu pegar de novo, diretora Que é complicado isso aqui A gente tem pouco espaço Vejam vocês que No meu bico ali, ó Olha aí Tá vendo? Tem um pedacinho aqui de filamento Que Certamente foi da última impressão Pessoal O que eu vou fazer? Vou tirá-lo A força mesmo Vou quebrar ele aqui Tá? Não vem com esse papo De que o pessoal vai falar Ih, vai estragar E sei o que E bababá Não Vamos fazer a coisa Como tem que ser feita Tá? Tem fiapim Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente não quer Que o bico Tenha algo obstruindo ele Porque é justamente ele Que a gente vai Regular, não é? Então, pessoal Tá lá, ó O bico Agora O foco é difícil Mas vocês estão vendo O bico está ali E Bom Olha o que eu vou fazer Tá? Diretora, por favor Ó Vou baixar A mesa Vejam bem a mesa Que eu vou fazer Manualmente Estou empurrando pra lá Porque eu quero Que esse bico Aqui, pessoal Eu quero Eu quero que esse bico Aqui, ó Fique Na mesma direção Tá? Eu vou utilizar Já de antemão Aviso Os quatro cantos Da mesa Um canto Dois Lá atrás Três E o outro canto Lá de trás Quatro Pra finalizar No meio Tá? Olha então O que eu vou fazer Vou baixar aqui O eixo Z Ó Tô baixando Até quando baixa, Rodrigo? Até quase bater Na mesa Eu tô com a câmera Porque é difícil pegar Ó Vou dar mais um zoom Fiquem vendo Até onde eu vou baixar Ó lá, ó Pronto, ó Bati Viu? Então Agora que tá O X da questão Ó Tá lá Ó A gente não consegue Dar o foco Tá lá Parece que tá batendo, né? Bom, diretor Agora eu vou te pedir aqui Pra segurar essa câmera Bem aqui Pra poder o pessoal Ver o que eu vou fazer Olha lá, pessoal Já baixei Não tenho mais que Mexer no eixo Z dela E aquele papelzinho Que eu tava Ó Olha o que eu vou fazer Ó Liguei uma lanterna aqui Pra facilitar a vida Ó Pra tentar Ó lá Não tá passando o papel Não tá passando Tem que fazer o que, Rodrigo? O papel tem que passar Raspando Mas não ficar bloqueado Do jeito que tá Então o que eu vou fazer Vou dar uma levantada No Z Bem curta Foi um quase milésimo Tá? Ó Olha lá agora Ó É que eu não tenho Três mãos Senão ficaria Porque uma mão tua É bom ficar aqui No teu eixo Z Ó Vou baixar um pouquinho Mais Tem que raspar Tá preso Tá preso Ó Ó Tá meio frouxo Meio frouxo Agora já travou demais Ó Tá ouvindo? Diretora, dá um zoom lá Tá aí, ó Pessoal O papel tá passando Mas não com toda Leveza do mundo Ele tá raspando Escuta o barulho Ó Pois é Mas então tá lá Então aqui tá feito O que eu vou fazer agora? Diretora, tira o zoom E mostra, ó Só vou arrastar, pessoal Ó Ó o que eu tô fazendo Pega de modo geral, diretor O pessoal tem que ver Que eu tô aqui Tocando no motor Ó Tô arrastando, pessoal Ó E outra Já aproveito também, ó Tem gente que fala aqui Ih, dá uma travadinha, ó Ó Travadinha Travadinha É normal, tá? Igual eu falei pra hoje Pra um cliente nosso Muito gente fina Botei na outra ponta O que eu vou fazer? Tá aqui, ó Ó Já está Aqui já está bom, ó Ó Já tá bom Rodrigo, e agora? Agora eu vou puxar a mesa E vou botar lá na outra ponta Lá atrás, ó Tá lá Diretora tenta pescar Ó Também tá bom Ó Ó Ó E se eu quiser modificar um pouco Eu vou lá na roldana Tá? Troco de mão Ó Se eu quiser dar uma Prender um pouco mais Vem aqui na roldana, ó Eu não vou mais mexer aqui no eixo Z, tá? Tá, pessoal? Olha pra cá Eu não vou mexer mais aqui Deixa do jeito que tá Não posso mais mexer aqui Agora a gente vai mexer Nessas roldanas aqui Tá? Nessa e naquela lá de trás Que é a que eu vou tocar agora Ó Papel embaixo Ó Tá quase perfeito Vou dar uma milimetrada Ó Agora sim Tá escutando o barulho? Isso é raspando no bico E agora eu vou fazer o quê? Vou empurrar ele Ó Pra outra ponta Foi Mesma coisa Ó Aqui tá passando mais frouxo Então aqui realmente Precisa de uma nivelação melhor Ó De um nivelamento Ó Tô na roldana Aqui embaixo Eu tô Meu dedo, ó Tá na roldana lá atrás, diretora Não vai dar pra pescar aí não Mas, pessoal Aqui, ó Tô nessa roldana, ó Pra poder botar O papel arrastando no bico Levemente, ó Cadê? Tá aí Ó Tá arrastando Beleza E agora? Agora eu vou trazer pro meio Dar uma travadinha O que é normal, ó E Mais ou menos aqui no meio Não precisa ser o meio perfeito E vou fazer o seguinte Vou botar ela no meio da cama De impressão A cabeça O hot end aqui no caso E, ó Vou passar o papel Ó lá Ah Rodrigo, e agora aqui no meio? Não tá raspando como tava nas pontas Justamente Porque é natural Muitas pessoas vão falar E agora tiro a prova real também Quebrando o tabu Acho que vai ser o nome desse vídeo Pessoal A Ender Como a maioria das impressoras 3D Não tem uma roldana no meio da mesa Pra poder dar o ajuste também Então aqui fica realmente mais frouxo, ó Corre mais solto Mas isso, tá? Eu vou acreditar que é proposital dos engenheiros Muitos falam Bom, ah, a mesa é abalada É defeito de fábrica Bom, vamos lá Se é defeito de fábrica Eu não sei Só sei que ela só é regulável Nos quatro cantos Ok E o meio sempre fica Um pouquinho assim Frouxo Não tá raspando como tava nas pontas O que é justamente bacana Pra não achatar O bico com a mesa E você na verdade não conseguir imprimir coisa nenhuma Bom Eu também faço assim, ó Boto o bico aqui no meio da frente E vejo, ó Olha lá Então ele tá com a mesma situação De que tava lá no meio da mesa Então aqui ele também não arrasta tanto Vamos ver aqui na ponta de novo, ó Olha lá Arrasta Aqui, ó Arrasta, ó Se eu quiser arrastar um pouco mais Ó Mesmo assim Ó Ele não arrasta aqui Nesse meio, ó Aqui A mão na frente, ó Aqui é mais flácido É mais frouxo Assim como quando eu trago A mesa Pro meio Ó Mas pronto Agora A mesa já tá nivelada A mesa já está nivelada E O que a gente precisa? Podemos levantar o eixo Z Porque esse aqui se mexe mesmo Por isso que eu tinha falado pra parar de mexer nele Mas ela já está nivelada Que o que nivela são as roldanas de baixo Se a tua cama não tem a roldana grande Tem parafuso menor Mas o procedimento é igual Tá? Talvez só complique um pouco de você girar a tua impressora Bom, pessoal Basicamente É isso Tá? Basicamente é isso E Já completando Muitos falam que essa mesa aqui, ó Tem que ficar totalmente frouxa e solta No caso da Ender 3 Não, ó Ó Ela dá uma travadinha, ó Tã Tã Viu? Então Pro amigo Pedro aí Que adquiriu a impressora Que tava com dúvida, ó A minha tem quase um ano de uso E também tá assim Tá? E isso afeta alguma coisa? Absolutamente não Não, imprime o Cubo X, Y, Y, Z As peças aí Tá? De qualidade Que eu já mostrei pra vocês E vamos ficando por aqui Esse vídeo era apenas isso Depois que ela estiver regulada, ó A gente imprime bacana E o principal Sintoma, tá? E uma mesa bem nivelada faz isso aqui também, ó Uma peça desse tipo, ó Onde precisou de poucos suportes pra imprimir, tá? Fora esse teste aqui Que eu imprimi Ou seja Considerei que até 55 graus Ela imprime tranquilamente Sem suporte Bom Isso é a resolução da máquina Já, já foge do tema Mas A mesa nivelada A mesa bem nivelada Vai fazer com que você obtenha Uma primeira camada Boa Firme Colante Ok? E se você tem a primeira camada boa É muito provável Que toda a tua impressão Vá bem Então, pessoal Compartilha esse vídeo aí Pra ajudar A muitos que com certeza Têm a mesma dúvida Dá o teu joinha Dá o teu gostei De coração Isso é muito bom Isso faz muito bem Quem puder ajudar aí, ó No Apoia-se, tá? Tem o Silvio Que tá ajudando a gente No Apoia-se Muito obrigado A tua contribuição mensal, Silvio Por sinal Você tá sendo único até agora, tá? E tem o PagSeguro também, pessoal Faz a tua colaboração A tua contribuição Se você gosta do nosso trabalho Se você é assinante do canal Se você aprova O que o Rodrigo Costa Muita vez aqui Fala até demais Mas no bom intuito Apoie o canal, pessoal Clicar no joinha Não custa nada Mas se você quiser aí Despender 2 reais 3 reais por mês Isso é menos de 10 centavos por dia, pessoal Eu sou muito grato Eu faço questão de mencionar o seu nome aqui Pra que todos fiquem sabendo Se você quiser também Que você é um contribuidor do canal Você colabora com o canal Eletrônica para Todos E não esqueçam Tem o blog também EletrônicaParaTodos.com Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus E até a próxima Audio Jungle Audio Jungle